E gente, ontem eu vi o filme Birdman, que já foi lançado há algum tempo, ganhou alguns Oscars, se não me engano, e ele é estrelado pelo Michael Keaton, que, assim, como é que eu posso dizer? O filme, ele teoricamente é bom e eu acredito que seja melhor mesmo pra quem tá no ramo do cinema e quem é acostumado com coisas assim, atores, esse tipo de coisa. Porque pra quem tá de fora é uma coisa meio abstrata, assim, se passa o cenário dele, é muito estranho, assim, engraçado, disponível na Netflix, que eu já digo agora pra não esquecer, ele... o filme inteiro, praticamente, se passa num cenário que é como se fosse... tem a Broadway e daí tem muitas salas embaixo. E daí todo mundo, todo mundo fica ali e é sempre sobre a peça que o Michael Keaton tá fazendo, que antigamente ele era famoso por ser o Birdman, e daí aquilo ali meio que subiu a cabeça dele, porque um monte de ex-atores continuaram famosos, mesmo tendo um só sucesso, e ele não, todo mundo esqueceu dele. E ele tá tentando resgatar esse sucesso, tentando fazer essa peça. Só que tá muito difícil, porque não tem dinheiro e coisa e tal, e os atores também não tão ajudando. Então tem a Naomi Watts também, bem legal. E a Emma Stone é a filha dele. Daí acontece, ele não foi um bom pai, ele não é um bom diretor e coisa e tal, e tem um ator que vai salvar tudo, meio que estragando tudo ao mesmo tempo. Então é uma trama, assim, que eu achei meio longa, e ao mesmo tempo meio confusa, porque parece até uma imitação do Duende Verde do Homem-Aranha 1, porque ele fica ouvindo a consciência do Birdman falando com ele. Até eu me fragar que era isso, eu fiquei tipo, como assim? Tipo, que coisa estranha. Mas é bem isso. E daí tem cenas também que ele se imagina voando, que nem um pássaro, como no filme que ele fez. Então, tu distinguiu o que é real e o que não é, eu acho que é meio que pra entrar no psicológico dele, meio de louco, assim, e que tudo tá dando errado. Ele tenta se matar diversas vezes. É um filme bem estranho, assim, e como eu disse, eu acho que é melhor, assim, visto por essas pessoas que passam por aquelas tensões de camarim, tensões de peça mesmo, de teatro, porque é uma coisa muito real ali, tu não pode errar. Então tem vários contratempos, eles ficam improvisando, e que se torna um pouco cansativo o filme, porque eles ficam ensaiando e aparecem umas 300 vezes, até ser a estreia. Acontece três pré-estreias, e daí acontece ensaio, acontece isso, acontece aquilo. Bem chato, assim. E eu achei legal ver aquele ator que, me esqueci o nome dele, que é a do Cibia Bernão Cazzo, o gordinho aquele, que agora emagreceu, ele fazendo um papel meio de drama, assim, porque ele meio que é bem dramático com o Michael Keaton, ele ajuda tudo lá na peça, então, bem diferente ver ele fazendo esse papel, né. Do que aqueles de comédias que ele sempre faz. Enfim, eu acho que é isso, assim, que eu tenho pra dizer. Eu achei o filme meio longo, é bom, mas ao mesmo tempo tu pensa que merda é essa que eu tô olhando. Então, é mais pra pessoas, assim, que gostam bastante desse mundo do cinema e conhecem bem. Pra quem não conhece, gosta de filmes, assim, mais habituais, eu acho, não indico, não. Então, até mais, gente. Espero que vocês olhem e me dêem um feedback aí. Obrigado. Obrigado.